Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui para reagir ao canal Brutus Mano. Hoje aqui com uma batalha de rap do Baldi Basics vs a Miss Delight de Pop Playtime capítulo 3. O Baldi é de um jogo que eu não conheço muito bem, mas a Miss Delight é a professora malvada do Pop Playtime. Vamos conhecer aqui. Se vocês curtem, já deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. É muito importante o seu like aí no canal, viu? Conto com o seu apoio e bora lá reagir então aqui a essa batalha. Olá, Miss Delight. Você consegue resolver essa questão? Ah, é aquele joguinho do professor. Pô, é professor vs professora? Nossa, que difícil. Acertou. E essa pergunta, consegue responder? Essa também é fácil. Qual o melhor canal do YouTube? Otávio Medeiros. Acertou. Errou. Agora a última pergunta. Mentira, acertou, acertou, porque eu estou reagindo ao canal do Brutus Mano. E eles são fera demais. PERGUNTA Não li. Nossa, só pergunta fácil. Quem é o melhor professor do mundo? Ah, já sei que vai dar errado. Quer passar o Baldi, ela vai pôr o Miss Delight. Perfeito. Errado. Agora você terá que enfrentar o Baldi numa batalha de rap. Se perder, eu vou atrás de você e acabo contigo. Tudo bem. Ó, brabo, hein? Criativo, hein, Brutus Mano? Parabéns aí. Sei que eu venci. Tá preparada pra aula? Porque agora o Baldi vai ensinar. Como ganhar batalha de rap. Como o que se faz para rimar. Olha essa minha oponente. É uma tal de Miss Delight. Que não vai mais ficar sorridente. Depois que eu te amassar nesse fight. Faço contas de menos e demais. Na matemática eu sou demais. Pelo meus cálculos. Ganhar essa batalha tu não é capaz. Quanto é 2 menos 3? Quero ver, consegui responder. Menos 1. Cuidado para não errar a resposta. Se não vou atrás de você. Essa resposta é menos 1. E combina com esse abobado. Porque vai ter menos 1 personagem. Depois que tu for devorado. Eu sou muito inteligente. Esse coitado quer vir me atacar. Com essa régua escolar. Quem tá me assistindo aí. Você acertou ou errou? Comenta aí a verdade. Olá. Te apresento o meu amigo Barbie. Que tem de fato poder te atacar. Tu gosta de matemática? Por isso aqui tá sem sorte. Percebi na sua rima ruim. Que português não é o seu forte. Tu se acha professor. Mas eu sei que tu é uma fraude. Porque a mente desse balde. É invazia de um balde. Só que um balde tem. A capacidade de ficar todo cheio. E o balde tem. A capacidade de quebrar tudo no meio. Cê falou do. O balde tá indo bem hein. Barbie. E olhando pra ti todo mundo percebe. Tu parece a Barbie. Só que na versão feia da Deep Web. Feia e pirada. Ganha de mim é difícil. Deve ter sido inspirada. No professor Tibúcio. Nossa eu não conheço esse daí hein Brutus mano. Meu Deus. Que era o terror da criançada no passado. E hoje aqui o seu terror é o balde. O professor malvado. Aquilo ali é de quando? 1950. Pado. Nossa tô morrendo de medo desse malvado. Ele é tão assustador. Deixa todos apavorados. Só que não. É um personagem mais infantil do que o Lucas Neto. Todo magrelo. Uh caramba. Tá falando mal do Lucas Neto. E o nariz de meio metro. Se liga seu co... Agora vai dar ruim. ...feia. Tô te amassando no instrumental. Você parece o Pinóquio com esse nariz. E a perna fina de pau. Você quer ouvir falar de aparência? Realmente eu não entendo. Olha o seu gráfico tosco. Pior do que Super Nintendo. Acho que só você que não entendo. Oh caramba. Falou mal do Super Nintendo. Agora vai ter hate. Entendeu? Meu gráfico é assim. Propositalmente. O meu jogo é uma paródia. Dos jogos educativos de antigamente. Misturado com terror. Por isso que o meu jogo é mais legal. E você tá num jogo mais ou menos. E ainda por cima não é principal. É claro que eu percebi. Que é uma paródia. Esse deu fracasso. Não tem como levar a sério. Esse professor com cara de palhaço. Pra ganhar de você na batalha foi fácil. Igual no jogo só fica à toa. Além de ser lento pra pegar o aluno. Foi lento aqui e não fez rima boa. Uh. Mas não. Pior que ele fez rima boa. A Miss Delight eu acho que brincou aí com... Com temas que vão dar a intriga. Falou mal do Super Nintendo. Vamos votar aqui na comunidade. Pra ver aí quem que vai ganhar essa batalha. Quem que tá na frente. Eu vou votar aqui no Baldi. Porque eu acho que ele se saiu um pouco melhor. Do que a Miss Delight. A Miss Delight ela se saiu bem aí. Mas eu acho que o Baldi ele superou. Vamos ver aqui. Eu acho que pela popularidade. A Miss Delight ela vai ganhar. Não tem como. Mas eu vou de Baldi hoje hein. Ah! 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 Não falei meu. Não tem como. A Miss Delight ela é muito mais famosa. Então é lógico que ela ia ganhar. Mas o Baldi ele foi bem aí. Vamos falar a verdade né. Pô o povo tá todo mundo votando aqui na Miss Delight. Que loucura hein. Bom. Então eu acho que ela se saiu bem mesmo né. Se vocês curtiram deixa o like aí. Se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito. Para que a gente possa ir ver juntos as próximas batalhas que vão vir aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!